E aí pessoal, aqui é o Nightsill, bem-vindos a mais um vídeo de Sky, filhos dos buggies do canal Nightsill Games. Ai gente, eu não consigo com essa decoração bugada. Mas enfim, o que eu quero mostrar pra você nesse vídeo pessoal é algo bem legal e especial que está acontecendo durante o evento Dias de Amor que começou ontem, dia 12 de fevereiro, e vai até o dia 26 de fevereiro. Entrando na casinha de eventos aqui na Aldeia Viária, não se assustem ao ver aí um visitante auspicioso do evento Dias de Fortuna, pois esse evento foi estendido em 3 dias. O que eu quero mostrar pra vocês, vocês precisam conversar então com o coração, amor desimpedido, que irá teletransportar vocês aqui pra área do evento, que é na Bahia, no Escondirijo de Águas Vivas, no Deserto Estelar, que é a área da temporada do Pequeno Príncipe. E aí chegando lá no meio, passando aqui por esse show de meteoros caindo muito bonitinhos, com essa música nova muito bonitinha, a gente vai ver que tem uma ilha que tem uma flor. E ao conversar então com essa flor, a gente consegue botar um barquinho de mensagem especial pra quem a gente ama e pra quem a gente tem um carinho muito enorme. Gostaria de fazer um desejo para seus índios queridos? Gostaria. E aí? Ah, agora tem que... Tá aparecendo R2 aqui em cima, eu tenho que botar um R... Clicar no R2 e eu arrasto. Mova para uma área com água e posiciona o barco de mensagem no seu lugar preferido. Tá, eu tô num lugar com água. Ah, o barquinho tá aqui na minha frente. Tá, vou botar ele aqui. Ah, e colocar uma mensagem. Ah, dia de amor. Mandar mensagem pro Ti Gomes. Te amo e te admiro muito. Te amo e te admiro muito, meu amor. Deixa eu botar uma vírgula, né? Então mensagem pro Ti Gomes aqui no Sky. Te amo e te admiro muito, meu amor. Aceitar. Olha, então é um barquinho... É um mini barquinho dia de amor mais bonitinho. E começou uma música diferente. Ah, é porque tá tendo a chuva de meteoros. Eu não tinha visto no beta. Que lindo que tá. Bom, pessoal, essas imagens que vocês viram do vídeo que eu postei ontem pra vocês. E hoje a minha mensagem já está com 25 likes. Como funciona esse sistema? Depois que você posta uma mensagem e três amigos que vocês têm no Sky encontram sua mensagem e dão um like nela, ela se torna pública para todos os jogadores de Sky. Ao atingir 40 ou 50 likes, não me recordo agora, você irá ganhar um coração normal lá no altar que fica na aldeia viária e no lar antigo. E assim, pessoal, eu recomendo que vocês venham até a área do evento, procurem mensagens, deem likes e mensagens, ajude jogadores a ganhar seus corações e vejam mensagens de amor deixadas pelos outros Sky Kids. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um forte abraço e tchau, tchau.